A Manuela, eu considero, uma das mais votadas do Brasil. Foi no Rio Grande, provavelmente, a maior votação da história política do estado do Rio Grande do Sul. E é a mesma pessoa, a mesma simplicidade. A mesma Manuela esteve aqui há pouco tempo, e nós conversamos demoradamente, e eu sempre dizia para a Neuza, digo, ela vai longe, e vai sem dúvida alguma, por isso eu quero cumprimentar a Manuela pelos seus 30 anos. 30 anos, aqui tem 83 anos, 55 ou 60 anos de experiência política, de vereador, de deputado, de prefeito e de governador do estado. Estou te cumprimentando porque tu mereces, tu é uma esperança da mulher brasileira. Aí está a Dilma, aí está a Kirchner, aí tem primeiras ministras. A mulher está tendo a grande oportunidade da sua afirmação e mostrar para o homem que igualdade de condições, ela tem possibilidade de ser tão igual quanto os homens.